E aí, o que que foi que fez sua namorada falar assim, vamos filho? Mano, foi tipo isso, foi tipo isso. Mano, foi assim, é porque ela passou uns dias comigo, né? E aí a gente foi, pá, e aí ela viu que, mano, eu tava largadíssimo, largadíssimo. Eu só sabia fazer o quê? Tipo assim, eu nem live eu tava fazendo mais. Eu só queria sair pra festa. Quando isso? Foi em janeiro pra fevereiro. Desse ano? Desse ano. Festinha? Só festa e festa. Mano, eu não arrumava a casa, não fazia nada, era só festa, festa, festa. Prato de comida de quatro dias atrás de barracama. Eu nem fazia comida, agora eu tô fazendo comida. Aí ela falou assim, o que é isso, esse estilo de vida aí? Foi tipo isso? Foi tipo isso, ela, não, não dá pra ficar comigo desse jeito, largado assim, pá. Então você ama, é pra você mudar assim, um homem quando ele faz isso? Eu tatuei até o nome dela aqui, ó. Pega a porra! Caralho! Gabi. Então é um amor grande. Você é flamenguista, né? Não, porque caso a gente termine, bota o gol aqui, né? Ah, tu pega. Não, mas eu não sou flamenguista. Não, porque você tem que pensar lá na frente. Tô brincando, irmão. Mas o negócio foi que ela te deu esse papo e você pegou de... Você pegou de primeiro e falou assim, mano, tá, vou mudar, tô precisando realmente mudar. Porque assim, às vezes eu já vivi uma fase assim, e foi recente. Qual? De doideira, só de sair, só querer comer mal, só querer sair de saber de festa. Pô, eu vivi uma fase longa dessa aí. Agora que eu parei com essa vida. Exato, só que a gente sabe que a gente tá se estragando fazendo... A gente sabe que tá tipo, cara, não tá legal. É. Você sabe que não tá da hora. É, sim, sim. Você já tava querendo sair desse ritmo? Tipo assim, mano, é porque não tinha uma pessoa assim ao meu redor que chegasse e desse essa ideia que ela me deu, entendeu? Tipo, pra me acordar pra vida. Ou seus amigos, você era maluco também. Mano, eu só tenho amigo doido. É porque, por exemplo, eu era também muito cachaceiro, muito rolezeiro. O Igão teve uma fase que ele foi muito, mas também teve uma fase que ele começou a dar um... Tipo, falar, não, mano, vai ficar mais suado, tá ligado? Não precisa sair, beber pra caralho, fazer esses bagulhos. Eu falei, é verdade, né? Aí foi isso aí, tipo, ela chegou e falou comigo, aí eu comecei a mudar aos poucos. E foi aí que também você decidiu mudar o corpo?